Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast, eu sou o Igor, aqui do meu lado, Monarquão. Hoje teremos um Flow enevoado, um Flow tranquilão. Tranquilão, nosso amigo Me Too, tudo bom, cara? Tudo bem, mano. Obrigado por vir aí de novo, cara. Obrigado por chamar de novo, obrigado Monarquo por salvar aí que eu tava zerado. Sim, sempre. Os nós é tudo rindo, olha lá. Obrigado pelas brancas que vieram. Deu bala o meu blanco. Entendi, entendi. É bom saber lidar. Então, mas antes da gente continuar essa conversa maravilhosa... Caralho, chatão, mano. Sacaralho, vai lá, vai lá, vai lá, que eu tô zoando, tô zoando. Tá rodando o patrocinador ali? Tá rodando, tá rodando. É que agora, como é um só, demora um tempo, passo. Entendi. Ok, o nosso patrocinador é exit lag. Se você tem algum problema... Achei que ia aparecer ali, mano. Eu quero... Continue aí, irmão. Não, mano, é realmente estar um tempo abusivo, né? Caralho, cara. Quem que é o patrocinador? Tá, eu não sei se acertou isso. Tá. É, exit lag é um serviço muito bom. O que que ele faz? Melhora a sua rota de conexão com a internet. O Igor já pôde da tela. Eita, fudeus, cara, mano. Tem tanta nevo na sala que o Igor já pôde. Então, a gente enxergar aqui, velho. Vai lá. Vai lá, continue aí, cara. Exit lag é pica. É pica porque o que que ela faz? Ela melhora a sua conexão. O Gil tá rindo ali no microfone. Todo mundo rindo. Vai, 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 vai. Essa é a metinha olho no olho, velho. Bom. Ah, a gente falou tanto do Exit lag. Você sabe, eles são muito pica, velho. Vai lá, baixa, cadastra. Três dias grátis. Você pode usar o serviço deles sem precisar da internet. Caralho? Eu tô muito chapado, a verdade é essa. Deu um bala no meu blanco. O seguinte, ó. O Igor lê os beats e o Monark fala o Merchan. Só que o cara já começa estragado. É que a gente pegou um rachixe ali e colocou na parada, tá ligado? Cara, vocês... Os dois, eu não sei qual que é mais japonês, cara. Eu tô falando japonês agora. Caralho. Tá difícil de deixar o olho aberto. E eu mordi a bochecha, mano. E aí enxou, tá ligado? E aí eu fico raspando o dente na bochecha. Caralho, essa é uma das piores sensações. Pior que isso, é morder a língua. Deu um bala no meu blanco. O delay vai estar de ganho. Tem esse Tileg... Cara, ele vai botar, cara. Relaxei. Tem. Ó, vou deixar fixo agora, pra você ficar bem confortável, tá bom? Chatão, Monark, mano. Não vai nem mexer, tá bom, Monark? Não, eu quero que venha o flow de novo. Volta pro flow. Caralho. Caralho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Dinho, o bala no meu blanco. Você é direção, mas tá dirigindo. Entendi, entendi. Vai lá, Dinhozão. Eu não tô entendendo, né? Que agora é o poche que mijou no cachorro, né? Tá foda, né? O cara tá muito chapado hoje. Não entendi, não entendi. Nada, só que eu só queria ver. Tu que é o diretor do bagulho? Não. Tá. Eu te desculpo hoje, Monark. Obrigado, Dinhozão. Então agora realmente o poche tá mijando no cachorro, agora de fato, né? Dinhozão, bala no meu blanco. Pé em cima da mesa. Não adianta não, Monark. Isso aqui é meu. Caralho, eu nem tava pensando nessa porra. Já botei no saco, se quiser pegar. Você acha que isso vai me impedir? Se quiser cheirar. Dá uma cheiradinha pra ver se tá bem, saudável. Entendi. Então vocês fazem uma reuniãozinha formal lá. Caralho, você viu, Muto? Vai? Não, desculpa. Tô muito chapado. Caralho, moleque... Nem tinha percebido. Caralho, moleque chatão, velho. Dinhozão, bala no meu blanco. Se vocês quiserem aí. Tô aceitando. Eu trouxe um presente aí, um tijolo aí pra vocês. Eita? Mas são iguarias doces. Entendi. Opa, gostei. Entendeu? É, tá. Pensei que fosse outro tipo de tijolo. Não, não. Que outro tipo de tijolo? O bloco lá do Monark. Ah, tá. É mal, eu curto isso. Você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal. Você que fuma maconha, vai morrer antes do Natal. Você. Você mesmo, é. Não se benza, não. De ambar o meu blanco. É isso. Tem mais alguma coisa? Ah, segue lá o Corte do Flow, que é o nosso canal de corte, que vão cortar essa conversa aqui. E a gente vai... Essa conversa aqui, na hora da edição, a gente vai aumentar ela em... A velocidade dela em 50%, porque vai ser... Como? O bagulho vai ser em marcha lenta. Que mochinha. De ambar o meu blanco. Quando o Monark tava cobrando do bagulho rodar, e tu ficou assim... Caralho, cadê o bagulho vai rodar, não? Eu fiquei esperando, mano, uma transição, explosão. Pai, os exit lags chegando, né? O Monark correndo pelado assim, ó. Já pensou? A gente podia fazer umas transiçãozinhas, né? Não. Uma transiçãozinha? Não. O que que você tá pensando? Não, até que ele falou Monark pelado, né? Não, não. Tô falando uma transição que pode ser não ser isso, né? De ambar o meu blanco. Entendi. Porra, porque de vez em quando aparecem umas paradas lá que realmente eu não fazia ideia, tá ligado? Uns bagulho de nego que tá conseguindo... É... Eu sei, a justiça deixa os caras plantar no Brasil, medicinal, não sei o quê. É, inclusive a gente tava com... É, isso não pode falar, né? Não, você pode falar o que você quiser, eu acho. Não, eu não posso falar o que eu quero, não. Porque não vai citar o nome, não cita o nome dele. Caralho, olha o Monark. Não, mas se eu não citar o nome, eu posso falar o que que é? Pode, ué. Ok. É ilícito? Caralho. Não, não cita não, deixa quieto. Não, deixa quieto, deixa quieto. Pô, mas todo mundo já entendeu, né, caralho? Quando eu falei da maconha lá que os caras tão podendo plantar medicinal, daí você veio com esse papo aí. Caralho, ele reforça a parada, só que todo mundo realmente entende. Olha aí, o Igor chapou de tabela hoje. É incrível. Não, porra, que eu só não sou burro, todo mundo... É que vocês estão todos chapados devagar, mas quem tá assistindo aí, a princípio... Se bem que esse aqui não tá não, né? Tá não, tá não. Cara, chega vários stories pra gente lá no Flow lá, os moleques marcam a gente. É sempre uma vela... Fica à vontade, cara. É sempre uma vela e um... E um... E o fundo assim, o Flow, tá ligado? É sempre uma vela, uma tora maluca. Inclusive, esse foi um dos gatilhos pra gente começar a trocar ideia com o Daniel, não é não? Fala aí. Também. Caralho, mano. Pois é, imagino que se a gente falasse abertamente outras coisas, o vagabundo podia encher o saco com isso também. Fala assim, porra, comer um sanduba depois de fumar uma eva é a melhor coisa, porque vai realçar o sabor do sanduba, que você vai estar com uma fome, você vai querer comer mais. Isso aí é apologia. Talvez é o consumo de sanduba. Patrocina nós aí, empresas de sanduba. Caralho, era que tava pronta pra entrar agora que até... É, pô, os caras dão muito mole. Verdade, dão muito mole. Uma empresa de comida, nossa, se anunciasse aqui no Flow... A gente ainda tem o vídeo lá, só que os nossos a gente tirou, porque, tipo, como tava sendo flagiado, qualquer um daqueles que ensinava alguma coisa ia cair, mano. Aliás, a gente ia tomar dois estragos e falei, não, não. Entendi. Tirar tudo. Caralho. É pior que fazer manteiga de maconha nem é tão difícil, né? Você põe a manteiga na frigideira, põe maconha... Shhh... E você liga. Mas tinha vários, tinha vários. Caralho, ô, Jean, o Monaco tá tentando foder com o trabalho dos caras aqui, né, cara? Por que falam nada? Dos caras quem? Nós, porra. Eu quero que você se foda, não. Vai acabar o Flow. Riga, caralho, briga. Então, tem uma faca ali, tem uma espada lá, dá pra gente resolver esse bagulho aí na lama. Caralho, eu quero a espada. Ô, eu vou a espada minha. Vou meter... Dinho, o bala do meu blanco é querer cagar, é querer cagar mais com o sujeitor. Porque se você quer cagar, é tipo, ah, você não aguenta, você cocô, aí mijar é normal. Tá bom. Eu sei, eu não sei, eu não sei, eu não acho, foda, o cara pode cagar, pode mijar, pode... Até se masturbar ali, se deixar tudo limpinho. Que porra é essa, mané? Que porra é essa, mané? Porra, que foda-se. Não, cara, não. Então tá bom, corta a masturbação. Quando tu vai na casa... Não pode de masturbação. Quando tu vai na casa dos outros, tu bate aquele punhão tão nervoso. Eu não, eu não, mas eu acho que, tipo, eu... Por mim, foda-se o que acontece no banheiro, é isso que era o ponto da questão. Mas vocês ficaram muito presos naquela parada da masturbação. Não, ninguém ficou preso em nada, você falou com todas as letras, né, porra? Aí é foda. Ué, quer que eu fale com... É, você quer que quando você falou desse bagulho... Você quer que eu vire um computador e comece a digitar 010101. Com todas as letras, você queria que a gente pensasse em que, porra? Exatamente. Caralho. Gui, é um bala no meu blanco. Qual que é o objetivo da punheta, afinal? Vai ficar tranquilão? É. Então, ficar tranquilão o mais rápido possível. Mas, na verdade, dá pra você ser mais pervertido dentro da punheta, né? Dá? Ah, dá pra... Tipo, senta na mão, pra deixar ela doer mente. Verdade, tem essa jogada. Cara, vou confessar o constrangedor, mas que é totalmente verdade. Vai lá. Às vezes eu dormia de mau jeito. Isso quando eu era criança, né, claro. Mas, às vezes, eu dormia de mau jeito. E aí, eu acordava no meio da noite com o braço meio doendo, amolecido, adormecido. E a primeira coisa que eu pensava é... Putz, eu vou bater uma punheta agora porque, meu Deus, não tô sentindo a minha mão. E aí, eu tentava, assim, só pra ver qual é. Mas eu tava com tanto somo que eu voltava a dormir, no final das contas. Cara, uma vez eu dormi em cima do meu braço. Ele ficou dormentão. Aí, eu fui... Eu lembro de eu pegar meu braço, que assim... Ele tava muito dormente, eu não conseguia mexer. Daí, eu peguei ele, que assim, ele caiu na minha cara. Momento. Eu dei um soco na minha própria cara, com o braço dormente. É muito ruim quando o braço tá 100% dormente, porque você fala... Caralho, será que eu matei meu braço, mano? Será que ele volta? É? Será que eu vou precisar arrancar ele? Aí, do nada, você já tá com essa faca enfiada, assim, no braço. Eu não senti nada. Aí, ela vai voltando, assim, vai sentindo dor. Do nada, você desespera. Caralho, que nível de loucura tu precisa tá pra tentar cortar o próprio braço, só porque ele ficou dormente. Vai aqui, né? Jean, bala o meu blanco. O que que o Açu significa? Não, Açu, entupir Guarani, significa grandão. E Guaçu? Guaçu deve ser alguma coisa, deve ser parte... Não sei, caralho. Porque tem vários Guaçu, né? É, tem. Quais, quais? Mogi Guaçu. Foz do Iguaçu. América do Sul. Corrisadas dos nós, olha lá. Caralho, Jean, é real esse bagulho que tu falou. Que é? Que eu fico com um cooldownzinho. Eu não consegui. Eu não consegui, mano. Caralho, Jean. A gente tem um Pokédex no Flow. Tá. Como seria isso? É, como seria a descrição do Igor? Ah, cara, eu não sei. Não sei o que faço com o Pokédex. Ele é fofo, com certeza. Voz sensual. Barbinha erótica. É, uma barba de respeito. Ex-careca. Ex-careca, moleque. Ex-careca. Lembra que vagabundo falava assim, ô, não existe ex-careca. Claro que existe, caralho. Aqui. Jean, bala o meu blanco. E aí, o que se usa?